Meu nome é Luana, eu sou empresária da Lulugas Baby. A Lulugas foi criada junto com a minha maternidade. Então é uma empresa voltada para roupinhas de bebê de zero até quatro anos. Hoje nós temos um atendimento personalizado, de mãe para mãe, então eu acabo auxiliando outras mães na compra de roupinhas, porque as crianças crescem muito rápido. Então minha missão é facilitar a vida de outras mães para comprar looks descolados, modernos, são só roupinhas diferenciadas, escolhidas por mim a dedo para menina e menina. Hoje meu canal de venda é pelo Instagram, tem o Facebook também, e nós temos um e-commerce também, que é www.lulugasbaby.com.br Antes do curso da Sabrina, eu não entendia do e-commerce, eu achava que era simples, prático, e que daria menos trabalho do que ir para a rua, trabalhar fora, com o bebê. Na verdade, o e-commerce veio para me mostrar o contrário. Como a Sabrina disse, tem que fazer, tem que trabalhar, tem que pôr a mão na massa. E eu consegui, eu já tinha um site quando eu fiz o curso, mas estava no início do site, quando eu comecei o curso, e agora eu troquei de plataforma, porque eu vi que aquela plataforma não estava me atendendo, né? Fui vendo com o curso da Sabrina quais eram as dificuldades dentro do meu site, vendo as melhorias que eu precisava fazer dentro do Instagram também, né? Com o marketing, e ajudou bastante a me direcionar o curso. Antes eu me via como uma pessoa que ia ter um Instagram, na verdade, para fazer vendas de roupas de bebê. Como eu disse, era uma coisa que eu achava que era simples e tranquila. E hoje eu sei que eu tenho uma empresa mesmo, né? Com setores, com... Hoje eu não tenho funcionários ainda, mas eu já vejo, já sinto essa necessidade de ter pessoas trabalhando junto. Tenho parceiros, mas não funcionários contratados, né? E eu me vejo no futuro crescendo mesmo com o site, com o e-commerce. Eu conheci a Sabrina pela internet, pelo Instagram, assistindo vídeos de marketing digital. E foi... Ela fez o Masterclass, né? Eu me inscrevi, fiz as aulas, e logo em seguida eu comprei o curso do meu e-commerce no ar. Eu sou formada em Direito, mas nunca quis trabalhar como advogada. E a maternidade me veio essa vontade de empreender mesmo, né? De conseguir conciliar as duas coisas, o trabalho com a maternidade. E eu fiz uma pós-graduação em marketing, que vê muito superficial o marketing digital. E eu precisava colocar a mão na massa no meu e-commerce, na minha loja. E quando eu vi o Masterclass, eu falei, não, é isso que eu tô buscando, né? Um beabá de como montar o meu e-commerce, de como começar do zero mesmo e estruturar a minha empresa. Com a maternidade, eu não consigo ter uma dedicação 100% pro curso, né? Eu esperava conseguir me dedicar um pouco mais. Então eu tive que colocar meu bebezinho numa escolinha, num período do dia, pra poder me dedicar. Então, na época, quando eu fiz o curso, quando eu me inscrevi no curso, eu tava começando mesmo do zero. E eu ainda tinha pouquíssimas, raras vendas, assim. Uma venda a cada 15 dias, 20 dias. Eu apliquei o SEO, apliquei também a questão do WhatsApp, de fazer estratégias, os scripts ajudaram bastante. Também consegui aplicar a parte do Instagram e do Facebook, de como fazer anúncios. Era algo que eu não tinha experiência, então eu comecei a fazer testes, né? Mas é algo que eu quero ainda me aprofundar. É possível fazer o investimento, possível fazer o curso, a forma de pagamento parcelado, tem algumas facilidades, né? E é um curso muito bom pra quem tá no início, pra quem tá começando.